A administração do Hospital Batista de Sousa reage às declarações dos deputados do PICV classificando-as de alarmistas e irresponsáveis. Em conferência de imprensa, o Conselho garantiu que não há perda de vidas por falta de tratamento adequado nem em recém-nascidos nem em idosos nesse hospital e garantiu que os cinco hábitos em janeiro a que referem os eleitos foram inevitáveis e por causas conhecidas. Alarmistas e irresponsáveis, é assim que a administração do Hospital Batista de Sousa classifica as declarações proferidas esta quinta-feira pelos deputados do PICV por São Vicente sobre o funcionamento desse hospital. A PCA do HBS garante ser falsa a afirmação de que há perda de vida nesse hospital por falta de tratamento adequado. Quanto aos cinco hábitos de recém-nascidos de que fala o PICV, a direção diz que foram inevitáveis e de causas conhecidas, como atesta a diretora do Serviço de Neonatologia. Os cinco hábitos que nós temos, nós temos dois prematuros extremos, estou falando de recém-nascidos que nasceram a meio da gravidez, com cinco, seis meses de gestação, 24, 27 semanas de idade gestacional, prematuros com 600 a 700 e pouco gramas de nascimento e também temos um prematuro que foi a óbito com mil gramos. Outras duas causas de óbitos foram devido a malformações congênitas. Malformações congênitas, esses dois infelizmente inevitáveis e que eram incompatíveis com a vida. Situações que, de acordo com Cátia Costa, foram devidamente explicadas aos pais. Aliás, a Presidente do Conselho do Hospital, que se fez acompanhar dos outros membros do Conselho e diretores, garante que o Serviço de Neonatologia é o que mais se desenvolveu no hospital e que a taxa de mortalidade no ano fim foi três vezes menor do que o previsto em países desenvolvidos. A Ana Barido diz também ser falsa a informação de que há aumento de mortalidade na terceira idade nesse hospital e mostra-se disposta a fornecer dados aos deputados se assim o quiserem. A PCA desmente ainda outras declarações proferidas. Não é verdade que o número de cirurgias no HBS tenha diminuído por causa da escassez ou diminuição do material disponível. Diariamente fazem cirurgias no HBS em regime non-stop, que num passado recente, por causa da varia de um barbequim. Algumas cirurgias ortopédicas, em particular a colocação de próteses, foram adiadas. O problema já foi resolvido e a situação já voltou à normalidade. Referem os senhores deputados, atrasos, segundo ele, significativos na realização de exames de sangue, estabelecendo comparações com o passado. Basta dizer que no ano fim dos nossos laboratórios foram realizados exames a 79 mil utentes. O número nessa ordem obriga a que se estabeleçam critérios de prioridade. Os exames normais têm uma lista de expérdia de 3 a 4 meses. Os não prioritários têm uma lista de expérdia maior. Quando os exames são urgentes, são realizados de imediato. Quanto ao central de consulta, já na Brito lembra que o serviço foi reorganizado e garante que o seu funcionamento se aproxima agora dos padrões dos países mais desenvolvidos. No que toca ao aparelho da TAC, ela anuncia que já se encontra aberto o concurso para a aquisição não só da TAC, mas também da laparoscopia. Sobre a situação dos médicos especialistas, diz tratados de uma questão que diz respeito ao Ministério da Saúde e que já anunciou uma solução. Então, vamos lá.